Fala gente linda que adora Instagram que nem eu. Seguinte ó, tem uma pergunta que tenho recebido com uma certa frequência, então assim, quando eu começo a receber pergunta com uma certa frequência eu faço o que? Um vídeo. E a pergunta é a seguinte, Rejane, eu quero fazer anúncios nos stories e eu não tô achando o botão. Gente, seguinte ó, parece que não existe botão pra fazer um anúncio automático no story. Que nem existe no feed, né? Que no feed você pode usar aquele botãozinho ali do Instagram. Que aliás, os entendidos em tráfego não recomendam que se faça isso. Dizem que não é uma boa ideia, não sei, porque o meu tráfego aqui já tá com os melhores especialistas do Brasil, né? Coordenados pelo nosso Paulo Berto. Seguinte, como é que se faz então esse anúncio no stories, já que não tem botão no Instagram pra fazer isso? Pra fazer esse anúncio no stories, a gente precisa ter uma conta de anúncios e entrar numa ferramenta do Facebook gratuita chamada Gerenciador de Anúncios. E pra mostrar como se faz isso, eu chamei o meu querido Paulo Berto, que é o gestor de tráfego aqui na Like e como eu já falei, na minha opinião, é um dos gestores de tráfego mais experientes do Brasil. Então olha só, o Paulo fez um tutorial pra mostrar pra alguém que não sabe nada de como faz anúncio no Gerenciador de Anúncios, como é que se faz um anúncio no stories. E você tem que fazer o vídeo no formato do stories. Se você fizer um vídeo como esse pro YouTube, ele não vai aceitar. Então precisa ter essas particularidades do conteúdo. Eu não sei bem, mas até o Paulo pode dizer, se funciona melhor um anúncio de 15 segundos porque parece que esse anúncio acima de 15, a pessoa tem que clicar pra ver o resto do anúncio. Então isso pode não funcionar, porque nem todas as pessoas clicam, né? Nem todas as pessoas encontram esse botão. Então eu acho mais garantido aí pra quem tá começando fazer um anúncio de 15 segundos. É difícil falar em 15 segundos? Pô, é muito difícil. Eu mesma com os meus anúncios pra stories que eu tenho que concisar o que tenho que falar em 15 segundos é bem difícil. Mas eu vou dar uma dica, tá? O tutorial do Paulo vai tá aqui embaixo pra vocês acessarem. Ai, por que eu não boto o tutorial no vídeo? Gente, simples. Não me xinga, porque eu sou xingada que eu não botei o tutorial no vídeo. Eu botei o tutorial aqui na descrição, porque se o mês que vem o Instagram mudar o jeito de fazer o anúncio no stories, eu não fico sendo xingada porque a ferramenta está desatualizada. Então se o Instagram mudar o jeito de fazer essa bagaça desse anúncio, eu só vou lá e substituo por um vídeo novo, ok? Então o tutorial vai tá aqui embaixo. Mas a dica que eu ia dar é o seguinte, se você é iniciante e quer fazer um anúncio no Instagram de 15 segundos, faz o seguinte, pega o celular e grava esse vídeo no próprio celular, porque aí você vai ver o que que fica cortado, vai ver bem o tempo dos 15 segundos. Às vezes eu fico horas, tá? Pra fazer um anúncio. Então eu faço uma vez, duas vezes, vai lá. Faço várias vezes esse anúncio pra ir pro stories. Inclusive eu passo pro pessoal do tráfego, vai pra edição primeiro, depois pro pessoal do tráfego, mas eu passo várias opções, tá? Porque às vezes fica uma palavra cortada, a gente acha que ainda tem um segundo e não tem, e um segundo muda tudo, né? Quando corta o que a gente fala. Então minha sugestão, faz no stories e faz várias opções. Depois você escolhe uma das opções pra usar ali nos seus anúncios, valeu? Então quem tiver interessado em saber como faz anúncio nos stories, clica aqui embaixo na descrição do vídeo que vai ter o tutorial do nosso querido Paulo. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo.